E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, passando aqui hoje para estar mostrando para vocês essa bela moeda de R$ 1,00 comemorativa das Olimpíadas do Rio 2016, ok pessoal? A moeda em questão do vídeo de hoje vai ser a moeda do vôlei. Como vocês podem perceber, essa minha aqui está no estado de subírbola, tá? Um bom estado de conservação. Bom, vamos lá então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações para vocês. E valores, sempre valores atualizados, como base de referência aqui, o catálogo do ano de 2021, tá bom pessoal? Essa moeda, ela tem um peso de 7 gramas e tem um diâmetro de 27 milímetros, tá bom pessoal? Uma bela moeda comemorativa de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel, tá? Uma bela moeda comemorativa de R$ 1,00. Bom, vamos então para os valores. Ah, antes disso, deixa eu só mostrar um pouco mais para vocês da moeda aqui, ó. Para vocês não perder nenhum detalhe, mostro aqui para vocês também o outro lado que eu já estava até esquecendo pessoal. Olha só, moeda de R$ 1,00, como vocês podem ver aqui o valor facial da moeda, tá? E o ano dela aqui no caso de 2015, tá? Agora sim, vamos para os valores atualizados para essa bela moeda aqui comemorativa do vôlei, tá pessoal? Vamos lá. Aqui no catálogo não passa valores de referência, pessoal, para ela sendo no estado de MBC, tá bom? Só tem valores no estado de Soberba e FC Flor de Cunho, tá? Vamos lá então. Essa moeda aqui do vôlei no estado de Soberba, que é o estado de conservação igual a essa minha que eu estou mostrando para vocês, ó. Note que ainda tem brilho, está num bom estado de conservação, tá bom pessoal? Vamos lá. Soberba R$ 3,00 para essa moeda aqui do vôlei, ok? Se for no estado de FC Flor de Cunho, tá? Flor de Cunho você sabe que é um bom estado de conservação, tá pessoal? Tem brilho, é uma bela moeda. Se for no estado de FC, R$ 8,00, segundo o catálogo aqui do ano de 2021, como eu sempre falo, como base de referência, ok? Moeda das Olimpíadas, comemorativas do vôlei, essa aqui no caso, com esses valores que eu acabei de estar passando para vocês como base de referência ao catálogo, ok pessoal? Bom, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível se inscrevam e se possível ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal, ok pessoal? Se possível, também dá aquele like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou do vídeo e com certeza vai estar conseguindo receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui, tá bom? Desde já, quero agradecer a todos e até o próximo vídeo!